O programa Nota Fiscal Goiana, que sorteia prêmios mensais que podem chegar até 50 mil reais, também dá desconto, que variam de 5 até 10% no IPVA dos veículos aqui em Goiás. Nas ruas, poucos motoristas conhecem o programa. Não, não conheço. Sabia que você pode ter desconto de 10% do IPVA? Ah, olha só, coisa boa, interessante. E você acha que vai dar certo se cadastrar? 10% faz diferença? Faz, com certeza. Teria interesse sim, com certeza. Não, não conheço. Você sabe o que isso é? Não, também não sei, desculpa. É um programa que dá 10% de desconto no IPVA do carro. Tem que se cadastrar então, né? Interessante, vou me cadastrar. Você acha que faz diferença 10%? Nossa, muita diferença, enorme. No mundo que vivemos, né, tudo tá tão difícil, né? Mas quem já é cadastrado, comemora o desconto que passa dos 200 reais todos os anos no IPVA do veículo. Consegue desconto todo ano? Consigo. Quanto mais ou menos? Em torno de 300, 200, 200 a média, 200, 300 reais. Faz uma diferença, né? Faz, faz uma diferença, muito bom. Esse programa é o Nota Fiscal Goiana, que concede descontos no IPVA para o próximo ano de 2025. Só que para isso, o consumidor precisa inscrever o CPF para receber o benefício. Para ter acesso ao desconto, a pessoa precisa se cadastrar no site do programa, que é o goias.gov.br.nfgoiana. Fez o cadastro, aí é só pedir o documento fiscal com o seu CPF e acompanhar a evolução do desconto no site do programa. O programa Nota Fiscal Goiana tem quase meio milhão de consumidores inscritos. E todos eles concorrem mensalmente a um prêmio que pode chegar até 50 mil reais, sorteado pela Secretaria de Economia. Mas o melhor de tudo isso é que esses consumidores têm um desconto que varia de 5 a 10% no IPVA todos os anos. O sistema da Secretaria de Economia gera bilhetes automáticos a cada 100 reais em compras em que o consumidor inclui o CPF na nota. Apenas no ano passado, 542 mil consumidores tiveram desconto do imposto. Toda compra que a pessoa faz, ela tem direito à nota fiscal. Então ela pede aquela nota fiscal e pede a inclusão do CPF dela na nota fiscal, que aí essa nota entra automaticamente no site do programa, né, e vai ser pontuada por sorteios e por desconto no IPVA. E quem quer garantir um IPVA com desconto no ano de 2025, precisa fazer a inscrição que é gratuita no site da Secretaria. E ainda torcer para ganhar outros prêmios mensais em dinheiro que são sorteados. Os sorteios são realizados sempre na última quinta-feira do mês. São sorteios mensais de 200 mil reais, né, com prêmio principal de 50 mil. E no final do ano, no sorteio de dezembro, o prêmio principal é de 400 mil reais.